Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vai pro baile junto com as amigas, rouba toda cena, toda cena para Tá solteira, tá nas piscinas, a mão de Deus dela é abençoada De sainha curtinha, mostra na calcinha, essa mina me causa loucura Quando dança aparece a Rihanna e na cama ela mantém a sua postura Quem não deu valor, agora se ferrou porque essa mina tá mudada Não deu atenção, vacilou, vacilamos, agora ela curte as noitadas Não tá de brincadeira, virou baladeira e não liga pra coisa nenhuma Essa mina é problema, rouba toda cena quando ela empina essa bunda Mas que sorriso lindo que é esse que ilumina essa nossa paixão Se jogou na minha vida e falou que tropeçou na pedra que estava no chão Mas que sorriso lindo que é esse que ilumina essa nossa paixão Se jogou na minha vida e falou que tropeçou na pedra que estava no chão Preta, você é muito linda, chamou minha atenção Que beleza, cabelo cacheado, mas que sedução Que raleta, quando dança funk mexe o popozão Que princesa, linda que roubou o coração do vilão Preta, você é muito linda, chamou minha atenção Que beleza, cabelo cacheado, mas que sedução Que raleta, quando dança funk mexe o popozão Que princesa, linda que roubou o coração do vilão Vai pro baile junto com as amigas, rouba toda cena, toda cena para Tá solteira, tá nas piscinas, a mão de Deus dela é abençoada De sainha curtinha, mostra na calcinha, essa mina me causa loucura Quando dança aparece a Rihanna e na cama ela mantém a sua postura Quem não deu valor agora se ferrou porque essa mina tá mudada Não deu atenção, vacilou, vacilamos agora ela curte as noitadas Não tá de brincadeira, virou baladeira e não liga pra coisa nenhuma Essa mina é problema, rouba toda cena quando ela empina essa bunda Mas que sorriso lindo que é esse que ilumina essa nossa paixão Se jogou na minha vida e falou que tropeçou na pedra que estava no chão Mas que sorriso lindo que é esse que ilumina essa nossa paixão Se jogou na minha vida e falou que tropeçou na pedra que estava no chão Preta, você é muito linda, chamou minha atenção Que beleza, cabelo cacheado, mas que sedução Que rabeta, quando dança funk mexe o poposão Que princesa, linda que roubou o coração do pilão Preta, você é muito linda, chamou minha atenção Que beleza, cabelo cacheado, mas que sedução Que rabeta, quando dança funk mexe o poposão Que princesa, linda que roubou o coração do pilão Vídeo é o fenômeno, no terror dos modinhas Que rapeta, você é muito linda, chamou minha atenção Que beleza, cabelo cacheado, mas que sedução Que rabeta, quando dança funk mexe o poposão